Vamos lembrar algumas coisas que fez parte da nossa vida Nunca mais vou esquecer os momentos de prazer Nos amamos tanto, que pena que acabou Olhe dentro de você, se ainda existe amor, é, eu ainda te amo Que pena que acabou, que pena que acabou O amor, o amor, o amor faz a gente sorrindo e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segurar tá na cara da tua amor O amor, o amor, o amor faz a gente sorrindo e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo, que pena que acabou, que pena que acabou O amor faz a gente sorrindo e chorando Você que já sofreu por amor, sabe que a gente tá cantando aqui, né? O amor, o amor, o amor faz a gente sorrindo e chorar Você que já sofreu por amor, sabe que a gente tá cantando aqui, né? Que pena que acabou Mas quando acaba, né? Aí de repente a pessoa volta atrás da decisão, né? Mas aí é tarde demais Olha só você Depois de me perder Veja só você Oi Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que eu sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem um novo amor A cheira da pessoa Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O meu coração já tem um novo amor Sensibilidade Estúdio show livre Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena amor É Falando em lembrar algumas coisas Vamos lembrar o grupo SPC Contribuiu muito com o nosso samba Com o nosso pagode Canta aí vai Como é que uma coisa assim machuca tanto Tomou conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega por mil fantasias No simples toque de olhar Nem sinto tão carente consequência dessa dor E não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Põe e fui trato do quarto e dormi na solidão Meu Deus não Eu não posso enfrentar essa dor Diz que chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, ponto a ponto Já estou ficando louco Só por causa de você Vai cantar! Vai cantar! A primeira vez que eu vi você Não sabia que pra nós O amor iria acontecer Só senti o calor da sua voz Seu sorriso Coisas que eu não percebi Coisas que eu não percebi Mas sozinho no meu quarto A sua imagem na parede Surgiu como um videoclipe Eu não posso conter meu coração Sentiu Sentiu uma vontade de te amar De te ver mais uma vez Nem sei por quê Talvez a solidão O que faz eu entender Só consigo entender Que você iluminou Que você iluminou Meu coração Quero ter Você pra mim Nosso carinho Vai ser assim Vou te mostrar Vou te mostrar Pela segunda vez Pela segunda vez